Olá, tudo bem? Estou ensinando a fazer essa rede ou renda por metro, tá? Então, estou usando a linha Cléa Círculo e fiz a primeira etapa com o palito mais largo, que é esse palito aqui, que é de artesanato ou palito de unha. E a segunda etapa eu estou usando esse aqui, tá? Agora eu vou colocar uma orelha, como eu expliquei na aula passada, é possível colocar uma orelha aqui na renda. Como que é? No momento eu estava fazendo a renda já colocando o ponto aqui, mas agora eu vou colocar o ponto aqui dentro. Estão vendo? Então, coloquei a agulha embaixo do nozinho e fiz essa pequena orelha. Eu falo que é orelha, mas é uma abinha, né? Uma aba. Estão vendo? Agora eu venho aqui e faço um ponto aqui. Posso tirar e ficou a abinha aqui. Posso criar um detalhe, posso colocar um pontinho de novo no mesmo lugar, no mesmo lacinho. Estão vendo? Posso vir aqui e também fazer da mesma forma, colocando um pontinho de volta no mesmo lugar. Então, vou criando um detalhe, um diferencial. Aqui, lembrando que o ponto tem que ficar bem encostadinho. Vocês viram como naturalmente eu já deixo o ponto bem encostado? Olha, deixo pouca margem, já deixo ali bem juntinho da agulha, bem próximo do palitinho. Aqui também, venho e faço o mesmo pontinho, no mesmo lugar. Aqui também. Vamos puxar um pouquinho pra não acontecer aquilo da linha escapar, né? Já aconteceu duas vezes aqui na demonstração. E aqui, vamos deixar um pontinho aqui e mais um na mesma laçada pra ver o que acontece. Estão vendo que criou um detalhezinho? Agora, você vem e vira. Você tem que pôr a orelha aonde? Aqui embaixo. Porque eu decidi colocar uma orelhinha. Cuidado pra não morder o pontinho, tá? Chegou a princesa, gatinho. Agora, deixando mais horizontal, eu vou pular aquele pontinho que eu fiz. Deixa eu arrumar melhor aqui. Passei a linha pulando, tá? O nozinho está aqui, olha. A laçadinha, eu venho aqui. Contorna. Vem aqui na próxima, pulei o pontinho. Contorna. Deixa tudo bem feitinho, bem juntinho ali da haste, do palitinho. Contorna. Aqui também. Mais uma vez. E agora, vou fazer até aqui, né? Pra não ficar muito longa essas explicações. Mas, vocês já vão perceber que a mudança do palitinho é essencial pra manter, né? Os pontos iguais. Tá vendo? A gatinha chegou. Então, aqui na próxima aula, a gente pode fazer com orelha ou sem orelhinha, tá bom? E aí, a gente vai fazendo mais algumas coisas e explicando melhor tudo isso. Um abraço. E aí, a gente vai pegar tudo mais deu a esquecer prontativa. E aí, vamos começar. E aí, vamos começar.